Música Religiosos de matriz africana e comerciantes realizaram protestos e lançaram um abaixo-assinado contra a privatização do mercado público de Porto Alegre. A Associação do Comércio do Mercado Público Central quer retomar a administração que atualmente é da Prefeitura, mas o Executivo busca parcerias público-privadas. O ato contou ainda com grande participação da população, que também foi prestar sua homenagem ao bará do mercado. Música O mercado público é muito mais do que um local de comércio. É símbolo de democracia, pluralidade, diversidade, tolerância e religiosidade. É um bem cultural de todos nós, material e imaterial, e que carrega muito da nossa história. Música Música Paulinho, conta pra gente o que está acontecendo aqui no mercado hoje. Nós estamos preparando aqui uma oferenda, uma referência ao nosso grande Paibará, louvando o sagrado do mercado público, porque nós estamos em risco de perder o mercado público, né? Porque o prefeito de Porto Alegre quer, de repente, privatizar ou vender. E aqui tem toda uma história, não só material pela construção, mas pelo imaterial, que é o nosso grande Paibará. Essa grande obrigação que a gente tem, que foi assentado pelos nossos antepassados, pelos escravos, né? Negros que vieram da África. E essa tradição antiga é que a gente está lutando pra continuar, porque o coração de Porto Alegre é o mercado público, é o Bará, é a história da africanidade, da espiritualidade. Então nós estamos nessa luta, fazendo abaixocinado, em paz, tanto que nós estamos oferecendo flores brancas, pedindo a paz. Nós queremos paz, entendimento e que o nosso mercado possa permanecer com toda essa força, porque tem toda uma história de uma tradição, da alimentação, de toda uma caminhada que tem aqui, toda uma história que não pode ser perdida nem desmanchada. E com a força desse grande pai, nós seremos vencedores. E de que maneira o povo de nação está se mobilizando aí? Estamos se reunindo, inclusive estamos fazendo o abraço ao mercado público, onde todo o povo afro-umbandista está reunido, né? Nesta data, que é 13 de junho, dia de Santo Antônio, do sincretismo do nosso grande Paibará, para juntos, de mão dadas, a gente estar unindo e vencer essa etapa aí. Mãe Vera, conta pra gente por que o mercado é tão importante aqui para Porto Alegre. É, o que nós queremos dizer, né? Com tanta violência que já existe, esse ato de querer privatizar, ter respeitar o patrimônio material, e mais que isso, imaterial, do povo gaúcho. Não só do povo de matriz africana, mas da cidade de Porto Alegre. A tradição, as feiras, tudo aquilo que envolve a vida do mercado público na vivência dos seus moradores. Essa cidade, ela não é ninguém sem ser o cidadão. E os cidadões vivenciam o mercado público. E nós, enquanto matriz africana, estamos na luta para defender o patrimônio imaterial, que é o nosso bará, que foi centro deste mercado, lá no início de Porto Alegre. Então, não é uma moeda de troca. Nós queremos o respeito ao povo em primeiro lugar, ao povo gaúcho, branco, preto, homens, mulheres, mas velhos, crianças, que permanecem, que vivem sim a vida desse mercado. E estamos chamando a sociedade como um todo. E dizer, em primeiro lugar, né? Também, da importância de vocês estarem aqui, que vocês entram nos lares de cada um. A TVE, que é nossa, que já passou pelo processo de perdas, de retrocesso, nós temos que estancar os retrocessos dentro da nossa cidade. Então, TVE, muito obrigado pela presença. É bom saber que nós temos apoio da mídia, porque aquela mídia é marrom, que só bota para a rua o que interessa. Nós queremos uma mídia limpa, que defenda o patrimônio material e imaterial, as coisas do povo da cidade. Então, todo a respeito, toda a nossa vida se detém, o seu início, aqui no Mercado Público. A segurança alimentar que nos garante aqui. A nossa comida, a comida de verdade passa por aqui. Aqui compra o mais pobre, o mais rico. Tem comidas, iguarias, da mais sofisticada à mais humilde. Isso tem que ser respeitado. A nossa Feira do Peixe, a Feira de Natal e a nossa tradição do dia 29, a tradição do nosso bará, que é hoje, dia de Santo Antônio. E vamos aí trazer um bom axé por amor, né? Porque a cidade precisa de amor. Amor dos filhos, amor do amigo, amor do respeito. Amor, 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 amor. Conta pra gente como é que está sendo o movimento de apoio ao povo de religião aqui pra que não se perca esse espaço tão importante. É muito importante pra nós a religião dentro do mercado. Nós sabemos que o bará nos protege e abre os caminhos. Ele protege os nossos negócios. E essa aproximação com o povo de matriz africana, ela é desde os primórdios. Nós sabemos que o mercado só é mercado em função dessa união. Onde faltar esse pilar de um dos dois, o mercado deixa de ser mercado. E o que nós queremos é isso. Que o mercado continue sendo da população, da cultura, da religião, dos negócios, todos protegidos pelo bará que está aqui. Eu acho muito importante a gente valorizar o mercado público tanto quanto ser um patrimônio material, que é o que a gente vê, mas também todo esse patrimônio material que contém toda a nossa ancestralidade, que é do povo de matriz africana. Por isso é muito importante esses eventos, assim, pro poder público se sensibilizar, que aqui a gente tem que valorizar também essa questão da religiosidade do nosso povo gaúcho. A importância do mercado pra mim é pra importância pra todos nós gaúchos. Eu sou uma pessoa que vem segunda, me bezo, pedindo proteção pra semana. Vem na sexta, me bezo, agradecendo a semana que foi boa. Porque embora aposentada nesse país, a gente já continua lutando por coisas do direito nosso, de todo nosso cidadão brasileiro e principalmente nós, Porto Alegreza. O mercado público pra mim é tudo, porque todos os dias vem do mercado, menos domingo. e o mercado público é um patrimônio nosso e não queremos a privatização dele. A importância do mercado público é que pra nós não perder nossas origens, né? Precisamos disso, sempre teve, né? Por que tirar agora? Não tem o porquê. Não faz mal nenhum. Eu acredito que é fundamental justamente por isso, pra trazer toda essa riqueza da nossa ancestralidade. Então é importante que tenha esse ponto aqui. E o medo da privatização é justamente isso, né? que essa identidade cultural se perca. Eu sou de religião, adoro, amo o candomblé, né? Mas toda vez que a gente vê em ela sempre que alargar uma moedinha, né? A gente acredita, tem fé, né? A minha situação é que permaneça assim, né? Eu gosto. Não tem quem não goste, né? O mercado público é o nosso cartão postal, né? E não devemos nunca esquecer do mercado público. Portanto, devemos usar esse espaço para todas as manifestações populares, inclusive os atos religiosos de matriz africana, né? Que é uma cultura brasileira, faz parte do nosso país. E com esse espaço aberto pra todos os líderes religiosos e seus adeptos, faremos com que outras pessoas conheçam a religião e diminua o preconceito, né? E diminua também a restrição no sentido pejorativo, ah, batuqueiro, ah, não sei, enfim. A religião tem que ter liberdade e faz parte da nossa Constituição essa liberdade. É muito bom, melhor pro público tudo, o atendimento, só que tem que continuar a Umbanda como sempre foi aqui dentro, né? Que é uma boa pra gente participar. Que mantenha como tá, sim. nada de proibir, nada aqui dentro, continuar sempre assim. A importância do mercado público é muito, muito, muito mesmo, porque aqui tem todo, né, a parte, né, uma construção física, mas tem também uma construção espiritual que é o nosso grande pai barato dentro do mercado público. E somos resistentes e estamos vencendo essa batalha. Axé pra todos. O que é o nosso grande pai? O Monumento do Bará do Mercado é um dos marcos do projeto Museu de Percurso, que conta a história do negro em Porto Alegre. O Marco do Bará do Mercado, localizado bem ao centro do mercado público de Porto Alegre, é fruto da união de diversos saberes que resultou nessa representação de importante valor histórico. O mercado público, ele é mais do que um lugar econômico, social, em que as pessoas se encontram, vão ali pra fazer compras, né, ele tem uma representatividade para os religiosos de matriz africana, muito importante, né, e isso se deve ao bará do mercado. Por oralidade, nós temos o que? Uma referência ao príncipe custódio, Joaquim José de Almeida, que ali colocou, vamos dizer assim, assentou um bará. O que seria isso, né, o bará é o orixá que abre os caminhos, o mercado, falando de África, é o lugar onde acontecem as coisas, onde acontecem as trocas, não só de comida, como as trocas cotidianas, as relações sociais. Então, ali é um outro espaço demarcado a qual referencia as participações negras. O bará do mercado, ele é um orixá, orixá-bará, é um orixá da rua, né, é um orixá que, ele é o dono dos caminhos, né, ele é o dono do movimento, a dinâmica do mundo se dá a ele, né, antes da existência dele, o mundo era estático, e a partir de o bará o mundo passa a ter movimento. Então, ele é o dono do movimento, ele é o dono dos caminhos, né, e especificamente aquele bará do mercado, ele é o dono do comércio, das trocas, né. Porque o espaço de circulação, é de religiosidade, de comércio, e que ali muitas negras, entre 1870, ali praticavam as vendas em tabuleiros, de quitutes e tal. Então, quer dizer, no mercado, tu tem o quê? As religiosidades assentadas, tu tem a condição de mercado, e que possibilita, vamos dizer assim, o entendimento de os negros realmente circulavam por amplos espaços no centro de Porto Alegre. E o mercado representa muito isso. Para nós, é muito sagrado o bará. Ele é do que abro os caminhos, ele que é o dono da fartura, ele é o dono da união, da revivência, da união de povo, ele gosta muito do movimento e do movimento da doçura, das coisas que tem ali, porque no mercado tem tudo para nós. O peixe, a galinha, a carne, as coisas, né? E o bará, a gente atira as moedas e faz os pedidos e ele ajuda mesmo. Nada se faz sem o bará, dentro da religião de matriz africana. Ele é o grande mensageiro dos homens e dos orixás. Então, qualquer coisa que tu vai fazer dentro da religião, o primeiro orixá a ser cultuado, a receber o ebó, a oferenda, é o bará. Ali, especificamente, ele é esse orixá, ele está bem no centro do mercado, onde convergem as quatro entradas, formando uma encruzilhada. E ali, antigamente, existia, então, uma banca, a banca, chamada Banca Central do Mercado Público, onde se tinha esse bará sentado. com a retirada, com a reforma do mercado, essa banca foi retirada dali, foi colocada mais por um canto, ficou um pouco, vamos dizer assim, desprotegido aquela área. Então, foi criado, realmente, aquele primeiro, o marco do bará do mercado. Nós tivemos a ideia aqui na minha casa, para defender o bará do mercado, fazer o marco, e para isso fizemos um primeiro seminário, na 11ª SECOM, e foi um seminário maravilhoso, que ali eu falei que a gente iria defender o bará, que outros já não conseguiram, e não aceitaram. Mas eu gostei do desafio e fui em frente. Passei a fazer reuniões no mercado público. todas as quintas, eles iam e eu lançava a ideia. Algumas pessoas dão o crédito ao príncipe custódio, dizendo que ele foi a pessoa que fez esse assentamento. Outros, os escravizados que construíram o mercado. Enfim, depende disso, existe esse assentamento, segundo os mais velhos, os mais antigos dentro da religião. E eu acredito que foram os escravos que construíram, que chegaram até antes do príncipe custódio. Então, ali é feito um assentamento. O que é exatamente um assentamento? É a concentração da energia daquele orixá, que é feito normalmente com as ferramentas desse orixá ou com uma pedra. É um marco religioso nosso ali. Já começou com o negro, era na beira da praia e já tinha um cruzeiro ali. Depois passou para dentro do mercado. Os negros contemplavam com a vinda do príncipe custódio que ele reforçou o axé. Mãe Norinha, conta para a gente então como é que foi essa união das artes plásticas com a religião para que fosse feito o bará do mercado. Os artistas plásticos nos ajudaram muito para ver, para examinar, para as pedras. Foi tudo escolhido por religiosos. Buscando valorizar, buscando mostrar novamente para a cidade, para as pessoas que circulam pelo mercado a existência de um ponto importante para os afro-brasileiros, afrodescendentes aqui, as pessoas da religião, que é o bará. Tivemos a assessoria da mãe Norinha que nos ajudou em muito. Por exemplo, o número de chaves, as cores das pedras, a gente tem lá uma pedra mais avermelhada, uma pedra mais amarela, o círculo. Não podia ir chave redonda, chave quadrada, não. E aí tinha que ser no sentido da roda como a gente faz. Muito antes ali dele ter essa construção do mercado, já havia essa crença, essa fé dessa proteção desse orixá naquele local. Depois, então, foi só realmente materializar. Ali é um marco religioso que não sei se no Brasil existe igual. Ainda não vi falar. Música Música Música